Aqui nas Américas, os Estados Unidos acusam o Irã de ataque a navios japoneses na costa da Índia, versão negada por Teherã. Todos os detalhes com Marcelo Matos. Irã nega ataque a navio na costa da Índia. O governo rebateu a acusação dos Estados Unidos de que lançou o drone contra a embarcação japonesa, alvo dos rebeldes Houthis do Iêmen. Eles reivindicaram vários ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho. O grupo tem apoio do Irã e admitiu que mirou as embarcações vinculadas às demandas de Israel, em apoio aos palestinos da faixa de Gaza, ocupada pelas forças israelenses contra o Hamas, após os ataques de 7 de outubro. Os Estados Unidos, através do Pentágono, sustentaram que o drone foi lançado do território do Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, sustenta que as afirmações são totalmente inadmissíveis e não têm valor, com o objetivo de distrair a opinião pública e acobertar o apoio total do governo americano aos crimes do regime sionista em Gaza, concluiu. O Irã apoia o Hamas e celebrou o ataque de 7 de outubro como um sucesso, porém descarta seu envolvimento nos atos terroristas que mataram 1.140 pessoas, com o sequestro de 240 israelenses e ainda 129 permanecem como reféns. Israel defende a aniquilação no Hamas e mantém sua contra-ofensiva que, segundo as autoridades palestinas, já deixou mais de 20 mil mortos em Gaza.